Estamos aqui em Copenhague, e vamos conhecer não só um marco da cidade, o Tivoli Gardens. Ele abriu no 15 de agosto de 1843. É o segundo parque temático. Parque de versões mais antigos do mundo. No Tivoli você paga para entrar, e você paga por brinquedo também. Você pode comprar pulseirinha, que foi o que eu fiz, com uns brinquedos ilimitados, ou comprar ticket. Cada brinquedo tem um número de ticket, um valor. Claro, a melhor coisa é a pulseira. Tivoli Gardens abriu em 15 de agosto de 1843. É o segundo parque temático mais antigo do mundo. O primeiro também fica aqui na Dinamarca, é o Bakken. Na verdade, o Bakken é um apelido, o nome dele é esse aí. Bakken abriu em 1500... sim, 1500. O fundador do Tivoli, o Jorge Alguma Coisa, esse cara aí, ele conseguiu com o rei concessão de espaço pelo período de 5 anos. Ele argumentou do tipo, ah, essas pessoas estão felizes, eles não pensam em política. E foi um sucesso até, o Tivoli tá aí até hoje. Tem um hotel aqui dentro, mas é tipo um hotel boutique. São só 17 quartos. Fora toda a cenografia, os brinquedos, enfim, o Tivoli também é muito famoso pelos restaurantes. São vários restaurantes, um do lado e do outro. Essa é a terceira montanha-russa mais antiga do mundo, ela é de 1914. Ela só fica atrás da Seneca Railway, no Melbourne, na parque de lá, e da Lip Dips, que fica nos Estados Unidos. É a terceira montanha-russa mais antiga do mundo. Do mundo em operação, quer dizer? Vamos lá, até agora. Vamos lá, tchau! Ela é bem bacia, é bem legal. Legal, legal mesmo. Uma coisa legal também é que essas montas russas antigas têm um operador. Imagina, o trabalho dos meus sonhos. Essa horrazinha aqui lateral, ela tem muitas lojinhas. Enfim, é meio escondida, acabei de descobrir. Ah, a montanha-russa passa aqui dentro. É ON Music Express, só que esse aqui é de 1937. Acho que talvez seja o primeiro que eu não tenho essa informação. Mas é lindo, né? Bem de madeira, sacode. Tá bem legal, bem legal. E aí 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 E aí